Os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Boxe Internacional. Dois grandes desafios. Os pesos médios Julian Jackson e Dennis Milton. E a decisão do título mundial dos meio médios ligeiros. Julio Cesar Chaves e Lon Smith. Hoje, depois de Supercine. Boxe Internacional. Bateu, valeu. Oferecimento em Plastro Poroso Sabiá. Bic Multibarba. É assim que se faz barba. E Filco Itachi. A imagem real e maior. Aprende inglês pulando. It's. It's more. It's life. It's soft. It's all. It's all? Tinta Souvenir e as cores da vida. Verde Souvenir é a cor de quem vive com esperança. Como a minha vovó, que sempre sonhou de me ver magro e galã de novela. Hum, desculpa, vovó. Fica ligado. Tinta Souvenir e as cores da vida. Pesquisa revela que maioria quer vencer pelo próprio mérito. Ainda bem que a maioria pensa igual a mim. O que adianta conseguir um monte de coisas na onda da corrupção? Será que os corruptos têm paz na consciência? Para vencer na vida é preciso ter força de vontade e comportamento ético. O beija-flor representa tudo isso. Os brasileiros desejam isso para o seu país. Afinal de contas, mais uma vez, a vida imita a arte. Não é? O que adianta conseguir fazer a barba todos os dias é um grande prazer? Bic Multibarba. É assim que se faz barba. Ô, querido! Durante a semana, às vezes, eu viro bicho. Fala pra mãe. É muito trabalho, muita atenção. Eu quero o meu rider. Vou colocar o meu rider? Aí eu vou colocar o meu rider. E vou ficar de pernas pro ar. Pacífico. Bem gata. Só na preguicinha. Use rider e dê férias para os seus pés. Primavera na Globo. Stallone cobra. Crocodilo dandy dois. Mad Max. Além da cúpula do trovão. Meu ódio será sua herança. Amor de pé de carona. Vingança forçada. Caçada brutal. Nos calcanhares da máfia. Mistério no Parque Gorg. Sobre ontem à noite. A cor púrpura. Festival Primavera. Estreia...